Rumores, rumores e mais rumores. Como já é habitual aqui no MTL, o vídeo é repleto de notícias do mercado internacional e nacional. Já sabem, vamos dar um check nos três grandes, mas também vamos ver como é que estão as outras equipas da Primeira Liga Portuguesa. Antes de mais, deixa o teu like, junta-te à família e sem mais demoras, aqui Roda Genérico. Segundo a imprensa brasileira, o Real Madrid será o novo clube interessado em PP, jogador do Grêmio, que estará na mira dos Dragões. O clube merengue junta-se assim aos Dragões e também ao Zenit e ainda ao Sevilha, treinado por Julian Lopetegui. Apesar da notícia, o clube brasileiro desmente ter recebido quaisquer ofertas pelo seu jogador. Foi a 5 de dezembro, frente ao tondela para o campeonato, que Nakajima somou minutos pela última vez nesta época e a intermitência com que tem sido utilizado por Sérgio Conceição tem motivado o aparecimento de alguns rumores sobre a saída do Futebol Clube do Porto. O portal japonês Sportiva, por exemplo, dá conta da existência de informações que apontam para o interesse de alguns emblemas sediados nos Emirados Árabes Unidos no Médio Portista, sem contudo mencionar quais. Já o portal 00 aqui em Portugal avança que é o Al Ain e o Al Nasr que estão interessados no Médio do Porto. Nakajima, o internacional nipónico tenta convencer Conceição a dar-lhe mais tempo de jogo depois de a auto-exclusão na parte final da época passada. O internacional japonês pretende regressar à sua seleção e entre outubro e novembro foi utilizado com regularidade tendo inclusive efetuado uma assistência para Evan Nilsson a apontar o único gol da vitória com o Gil Vicente para o campeonato. No entanto, a exibição menos conseguida frente ao Tondela num jogo em que soltou do banco pouco antes de os beirões reduzirem a desvantagem para 4-3 e ameaçarem seriamente o triunfo portista acabou por travar esse crescimento. Marco Brás, vice-presidente do Flamengo disse ao jornalista brasileiro Jorge Nicola que mantém contactos com o treinador do Benfica liguei a JJ, mas para desejar feliz Natal e um próspero ano novo, contou o dirigente. Ele também reiterou que não houve qualquer sondagem dos encarnados por Arão um dos médios defensivos pedidos por JJ a Luís Felipe Vieira para a reabertura deste mercado. O Santos descartou através do seu diretor desportivo Filipe Ximénez o interesse em German Conti. A empresa argentina noticiou que o defesa central está nos planos do clube do litoral paulista mas aquele responsável negou não temos qualquer interesse, afirmou Ximénez. Conti, de 26 anos, terminou o empréstimo ao Atlas clube mexicano que decidiu não acionar a opção de compra vinculado aos encarnados até 2023. O central é cobiçado na Turquia também de acordo com informações da imprensa argentina. Tomás Basics, médio do Bordeus referenciado pelos encarnados está na mira de clubes italianos. O Milan juntou-se ao Nápoles no grupo interessados no Internacional Croata de 24 anos. De acordo com a imprensa transalpina os responsáveis italianos estão dispostos a pagar 15 milhões de euros pelo médio defensivo que soma 3 golos marcados em 17 jogos esta temporada e tem contrato até 2022. Importa reter que Basics custou cerca de 3 milhões e meio de euros ao Bordeus em Agosto de 2018 foi alvo de várias observações dos encarnados. Apesar das boas referências, JJ prefere ou Arão ou William Carvalho como temos visto nos últimos dias. De qualquer forma, o Croata é uma alternativa aos médios brasileiros e português, respectivamente. O portal italiano Calcio Mercato avança que o Benfica ofereceu Facundo Ferreira à Roma de Paulo Fonseca. O avançado argentino de 29 anos encontra-se sem espaço no ataque das águias e poderá ter aqui uma oportunidade para voltar ao ativo com um treinador que bem conhece. Recorde-se que Paulo Fonseca orientou Facundo Ferreira há quando a sua passagem pela equipa técnica do Shakhtar Donetsk em 70 jogos do campeonato e Taça da Ucrânia o ira argentina apontou 43 golos números que desportaram o interesse do Benfica. Depois da derrota no dia de ontem Mário Silva, questionado sobre o seu futuro afirmou pessoalmente simpomo capaz apenas duas vitórias em 11 jogos e somente 11 pontos fazem com que o Rio Aves esteja abaixo do esperado neste começo de temporada. a razão para o treinador ter sido questionado sobre se sentia com ter condições para continuar ao leme da equipa. Jorge Correa médio argentino de 27 anos que termina contrato com o Marítimo em junho está a ser seguido pelo Flamengo notícia edição online do jornal brasileiro Lans. Correa cumpre a quarta temporada ao serviço do clube insular e leva 10 golos em 92 jogos. Segundo o Lans o jogador já foi procurado por responsáveis do FLA que ponderam o argentino com o possível reforço para a próxima temporada. O médio japonês Keisuke Onda de 34 anos solicitou à direcção do Botafogo a rescisão do contrato que se estende até a final de Fevereiro e deverá arrumar ao portimonense. É esta a notícia que é avançada no Brasil. O jogador alegou motivos de ordem familiar e também uma proposta do futebol europeu para rescindir. Onda tem um convite do portimonense e o ingresso nos Algarvios terá de ocorrer em janeiro já na reabertura de mercado. O Passos de Ferreira já acertou a transferência de Oleg Rabschuk para o Olimpiakos e já notificou o Futebol Clube do Porto sobre o valor que estará envolvido nessa operação. Segundo as informações recolhidas pelo jornal Record os números do negócio são substancialmente inferiores aos 3 milhões e meio de euros que foram notificados nos últimos dias mas a mudança do jogador para a Grécia apenas será uma realidade se os dragões não decidirem acionar a cláusula de preferência que ficou estabelecida quando os dois emblemas acordaram a transferência do jogador para a capital do móvel. Uma intenção que terá de ser confirmada até depois da manhã último dia do mês caso contrário os pacientes ficarão legitimados para darem seguimento ao negócio com o clube grego. A Sado do Passo Ferreira já está a trabalhar na tentativa de encontrar um substituto para o Oleg para não ser apanhada desprevenida numa altura crítica do mercado encontrando uma solução que satisfaça as exigências do treinador Pepa. O primeiro alvo do executivo liderado por Palmeneses é Antunes de 33 anos. O lateral esquerdo encontra-se vinculado ao Sporting até junho de 2022 contrato assinado em agosto deste ano porém neste momento encontra-se na sombra do jovem Nuno Mendes e com a possibilidade de os Leões reforçarem a posição com o Mateus Reis do Rio Ave o Internacional Português passaria a ser terceira opção para Ruben Amorim cenário que poderia facilitar um eventual empréstimo. Lá fora o vasto da gama já pensa em nomes para render-se a pinto na última noite houve uma reunião e de acordo com o Globo Sport Zé Ricardo é uma das possibilidades para casos de demissão do técnico português Diogo Dalot lateral português está emprestado ao Milan pelos ingleses do United e tem sido utilizado com frequência por Stefano Pioli treinador dos Rossoneri o defesa de 21 anos soma 10 jogos pela equipa transalpina e apontou um golo o ex-jogador do Porto tem convencido e o clube que lidera a Série A quer avançar para a sua contratação em definitivo já em janeiro segundo a avança à imprensa italiana o Wolverhampton de Nuno Espirito Santo quer garantir junto do Real Madrid o empréstimo de Luka Jovic em janeiro mas segundo o jornal A Azul o Milan também está na corrida pelo avançado sérvio nisto o United pensa em renovar com Cavani quem avança a informação é a Sky Sports e o Arsenal está de olho em Diego Costa avançado do Atlético de Madrid que deve deixar os colchoneros já em janeiro e o Anjordan do Sevilla é um dos objetivos do Arsenal também adversário do Benfica na Liga Europa para reforçar o plantel quem avança com esta última informação é o portal inglês da Sun por Espanha Marcos Alonso o lateral esquerdo espanhol que pouco tem jogado no Chelsea poderá ser reforço do Atlético Madrid na reabertura do mercado de as fessas em janeiro a edição online do jornal espanhol as refere que os clubes estão já em conversações para que o jogador de 30 anos se mude para o emblema da capital espanhola por empréstima até final da presente temporada Marcos Alonso formado no Real está no Chelsea desde 2016 e tem contrato até junho de 2023 contudo caiu autenticamente em desgraça com Frank Lampard e não joga desde 26 de setembro Isco está decidido a deixar o Real Madrid no verão de acordo também com o Azo o desejo do jogador espanhol é voltar a trabalhar com o Lopetegui que agora orienta o Sevilha Zidane não admite que a saída aconteça neste mercado de inverno a Gazeta Delosport noticia que o treinador do Inter António Conte vai reunir-se com a direcção do clube amanhã no sentido de agilizar a saída do dinamarquês Cristiano Eriksen para o PSG por troca com o médio Leandro Paredes a Juve já fez uma proposta de renovação a Paulo Dybala mas o jogador ainda não respondeu segundo a Sky Sports o clube oferece ao Argentino que termina contrato em 2022 10 milhões de euros por ano o site italiano Calcio Mercado também garante que o Milan entrou na corrida por Ricky Puig jovem médio do Barça que estará a saída da Cataluña possivelmente por empréstimo Arsenal e Leeds também estão na corrida o jornal inglês da Sun escreve também na terça-feira que o Milan quer contratar Wilfred Zaha a estrela do Crystal Palace já em janeiro os italianos acreditam que o avançado Marfinense de 28 anos pode ser uma grande ajuda na luta pelo título foi mais um vídeo repleto de rumores campeões espero que lhe tenham gostado e que tenham cedido as vossas expectativas vocês ajudem o canal a crescer com a vossa subscrição juntem-se à nossa família aqui do MTL e já sabem deixem também as vossas opiniões aqui nos comentários do YouTube quais é que serão as melhores contratações dos três grandes agora já na reabertura de janeiro é esta a pergunta que fica no ar e quanto a nós vemos no próximo episódio Tchau 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 Tchau